Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre a atualização que tivemos no jogo hoje. Quando você logar na sua conta, você já vai ver aqui o bônus de login no pré-aniversário do jogo. Hoje nós ganhamos Silver Bell, combustível para treinar na máquina de gravidade e 3 milhões de zen. No segundo, no quarto e no sexto dia nós vamos ganhar aqui tickets de energia, skip tickets e 3 milhões de zen. A última recompensa é a melhor, tickets de Master Pack 2 com 30% de chance de pegar um personagem Sparking. Chegou esse novo banner Legend Selection, muita gente ficou em dúvida quanto a esse banner. Se você fizer uma consecutiva gastando mil cristais, o último personagem que você vai pegar na Summon é um personagem Sparking. O objetivo real desse banner não é que você gaste os seus cristais. Na tela inicial do jogo apareceu um ícone escrito Live. Amanhã, no dia 25 de maio, às 4h30 da tarde, vocês vão poder assistir por aqui ou pelo YouTube a final do torneio mundial. O que vai acontecer durante o torneio? Vocês vão escolher um entre os 16 jogadores que vão participar do torneio. E esse ticket aqui escrito Shoutout, a maioria de vocês vão ter 7 aí na conta de vocês. É o ticket que a gente recebeu como recompensa de bônus de login diário. Vocês vão usar os 7 tickets para apostar em um dos jogadores que vocês acham que vão ter chance de ganhar o torneio mundial, beleza? E se ele realmente vencer o torneio, vocês vão poder escolher um desses itens que estão aqui na lista para receber como recompensa. O primeiro é 5 tickets de Summon. E se o jogador que você apostou não for o vitorioso, você vai escolher um desses itens aqui da lista para receber como prêmio. Aqui aparece o Summon Ticket, você pode receber apenas um. O ideal é que vocês gastem aquele ticket de Summon nesse banner, depois que vocês receberem como recompensa, por ter apostado no jogador, tá? Nesse banner nós temos ao todo 10 personagens Sparkings. A chance de pegá-los é de 5%, 0,5% para cada um deles. Nós temos aqui o Super Godita, Majin Vegeta, Bardock, Black, Gohan Super Sayajin 2, Vedita das Forças do Frieza Sparking Verde, Goku da Jankidama Sparking Roxo, Frieza na Primeira Forma Sparking Azul, Demon King Pico, o Cooler Sparking Verde, e nós temos aqui vários personagens Extremes. São ao todo 45% e a chance de pegá-los é de 20%. Tem bons personagens Extremes aqui, o Android 17 é 18, a Mai Extreme Roxa, o Evil Bull, Trunks Extreme Roxo, tem Shinhan Extreme Vermelho, o Trunks da saga GT Extreme e a Bulma Extreme Amarelo, também é muito boa. Os Heroes nós temos ao todo aqui 39% com 75% de chance de pegá-los. Cada um deles você tem aí 1.9, 23% de chance de pegá-lo, é quase 2% para cada personagem Hero. De repente você ficou com muita vontade de pegar o Super Godita, ou você ainda não tem aí o Bardock na sua conta e você quer pegá-lo. O Bardock eu sugiro que vocês tentem pegar no Banner Master Pack 2, usando os tickets que você ganha no PVP, os tickets de bônus de login, tentem pegá-lo por aqui. Esses personagens hoje no jogo não estão tão fortes quanto era algum tempo atrás. Eu consegui pegar o Godita na soma 1 que eu fiz no Step Up, eu achei bem legal, porque eu não tinha ele na minha conta principal e fazia tempo que eu queria tê-lo. Se você não tiver ele no jogo hoje, ele não faz tanta diferença. O personagem que substitui ele muito bem, aquele Super Sayajin Berserker, o Broly Fury Spark em vermelho que a gente ganha no evento, ele substitui esse Godita muito bem. Se vocês conseguirem pegar um desses personagens com o ticket, aí sim vai ser legal. Não vale a pena vocês gastarem mil cristais para pegar um desses personagens. Eu guardo os cristais de vocês para os próximos banners e para o aniversário do jogo. Essa conta é uma conta parada, eu não jogo nela, tá? Eu vou fazer uma summon aqui para a gente ver como funciona essa mecânica. Eu vou fazer uma summon aqui para a gente ver como funciona essa mecânica. E aí, tem um Spark por Fake Out. Amanhã, 4h30 da tarde, quando começa o torneio, vocês vejam os times dos jogadores e aí vocês escolhem os times que vocês acharem mais legais. Lembrando que os jogadores não vão poder trocar de times. Vamos supor, se meio Warriors, Sun Family e Regeneration. Ele vai ter que jogar com essas três equipes até o final. Se vocês me perguntarem, Rodolfo, qual time você acha que tem chance de vencer? Os times estão bem equilibrados. Um exemplo, a Sun Family está extremamente forte no jogo hoje. As guerreiras conseguem bater na Sun Family. E a Tag Regeneration consegue bater nas guerreiras também. E a Sun Family, por sua vez, bate no Regeneration. O time guerreiro de fusão também está extremamente forte. O Godita do Dragon Ball Super Spark em azul, junto com o Gotenki Super Saiyajin 3 Spark em amarelo. É uma excelente dupla. Por sua vez, o time Future completo também está muito forte. Super Celsa, Masu, Mai, Trunks jovem e até mesmo o Goku Black que consegue lidar com a Sun Family. Eu não vou entrar em muitos detalhes para o vídeo não ficar muito grande. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre os times mais fortes e competitivos do jogo. A gente sabe que a Sun Family é o time do momento. Mas não se esqueçam que as guerreiras conseguem bater de frente com eles. Então, na hora de você apostar no jogador, analise as três equipes que eles vão usar. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!